Para fazer essa torta, primeiro, a gente precisa de massa. Então, algumas semanas atrás, mesmo dessa temporada, eu mostrei para vocês uma massa de torta para fazer aquela torta de palmito, lembra? Então, a receita da torta, você já tem. Se não tiver, vão no site do GNT, gnt.com.br, e Diário do Livier, e lá vocês vão encontrar as receitas, assim como também no meu site, olivioque.com.br, vocês têm a receita dessa massa podre. Muito bem, primeira coisa, vamos assar essa massa, porque nós temos que cozinhar essa massa antes de recheá-la. Então, primeiro, comece a abrir ela com a palma da mão, do jeito que eu estou fazendo aqui agora. Me enrolo e agora vamos lá esticar essa massa. E na hora de fazer a massa, você não pode mexer com ela. Quando você mistura os ingredientes com a ponta dos dedos, nada de amassar. Enquanto mais você amassa uma massa, mais ela fica elástica, mais ela é difícil de se esticar, né? Vamos pegar um pedacinho de montanha e vamos então untar bem essa forma para a massa não grudar. Aí, para não grudar mesmo, pouco de farinha, tiro o excesso, fui. E agora vamos colocar a massa dentro. Ó, como sempre, levanta a massa para ela descer bem no canto e com essa parte do dedo, você vai encostar. Se ela não estiver bem encaixada aqui, o que acontece? Ela vai puxar isso para dentro. Isso eu aprendi com minha mãe. Isso feito, garfo. Porque eu furo a minha massa e quando ela vai assar, ela vai evaporar. Evaporando, se eu não fazer furinho, ela vai fazer umas bolhas. Não quero, quero que ela fique achatada. Olha, canta bonito. Muito bem. Hop, papel manteiga. Ali. E aí eu pego o feijão, eu vou fazer a minha torta de feijão. Por que eu faço isso? Porque o feijão vai dar um peso que daria justamente a sustentação para ele guardar essa forma. Então, isso é um truque. Isso está feito, ó. Forno. 220 graus, aproximadamente 15 a 20 minutos. Nada mais, tá? O que eu tenho aqui, gente? Aqui eu tenho uma mistura de água com açúcar. Por uma dosa d'água, meia dosa de açúcar. Então, eu tenho aproximadamente aqui um, dois litros d'água, né? Aí eu coloquei, então, mil quilos de açúcar que vai, então, se diluir nessa água e vai fazer com que se transforme num xarope. Tem até, ó, o que eu coloquei? Um bastãozinho de canela para ficar ainda mais, ó, aromatizado o meu xarope. O que eu vou colocar dentro desse xarope? Eu vou colocar em maçã. Não é uma torta cia. Sabe aquela torta de maçã prática? Pá, pum, tchum, tchum, como, inclusive, já mostrei para vocês. Ela é mais sofisticada na sua confecção estética como também na sua confeção de receita. Porque, afim, tendo as contas, são várias receitas, né? Tem uma receita de massa, uma receita de compota. Então, essa compota, eu não vou fazer exatamente no xarope. Não, não é isso, não. A compota eu vou fazer na panela de cobre que eu coloquei aqui e que vai cozinhar enquanto preparando essas pétalas de flores de maçã. Açúcar. Uma colher de açúcar por maçã. E pronto. Coloquei o açúcar. Se prepara, vem um tempero aqui, ó. Vocês não vão estar esperando isso. Pimenta do reino. Pimenta do reino, ó. Em grão. Não muito. Um pedacinho de canela. Tum. Coloco no meio. E aí, um pouco de água quente. Não muito. Vamos dar uma primeira mexida nisso. E vamos deixar. Cozinhar suavemente. A gente vai mexendo de vez em quando para não grudar no fundo. Bom, aqui tem meu xarope que está borbolhando suavemente. O que é que eu vou colocar dentro? Mais maçãs. As minhas fatias de maçã para fazer minhas pétalas. Porque é assim que eu vou fazer as pétalas. Hop. Hop. Quanto tempo? Dois minutos. É só o tempo de esblanquear um pouco essa maçã. Fazendo com que eu vou poder trabalhar cada uma dessas fatiasinhas sem que ela se quebrasse. Pego uma espumadeira e aí eu vou recuperar essas maçãs. Vou pegar minhas maçãs e eu vou espalhar assim. Está vendo que, ó? Quatro maçãs dá bastante pétalas, né? Agora, quantas pétalas precisa por flores? Vocês vão ver que precisa, até a final das contas, precisa bastante. Então parece que tem um monte, mas não tem tanto assim, não. Pega uma fatia bonita. Aí você vai fazer um charutinho assim, ó. Esse é o coração da flor. Faz ele bem apertado, tá? Bem apertadinho. Ah, é um trabalhinho, já falei, tá? Hop. Pega uma outra fatia. Sempre o lado com a casca pra cima, né? Hop. Outro. E aí você vai construindo a sua flor. Tem uma outra técnica pra fazer flores. Você vai fazer uma linha. Assim, ó. Está vendo? Eu vou alinhar e depois eu vou, é isso mesmo, eu vou enrolar. Vou levantando aqui e já vou, ó. Enrolando. Está vendo? Aí eu vou segurando com o dedo. E hop. Olha a minha florzinha. Está pronto. Hop. Entendeu? Ih, gente, minha torta. Está assando. Ó, mas vamos ver primeiro a compota aí, como que ela está. Ó, está vendo? Está vendo como que mudou de cara a minha maçã? O que eu vou fazer agora? Eu vou, é. Amassar a maçã. E vai amassando. Está vendo? É bom fazer assim, sabe por quê? Porque assim a gente tem uma verdadeira comporta artesanal, caseira. É só um pequeno esforço a mais. É facinho, rapidinho. É muito melhor. Hop. É, e descozinhava, é aí, dá depois mais uma espremilha e vai ficar dez. Bom, pega a minha massa que está no forno. Olha só. Torta de feijão para vocês. Vamos recuperar o feijão. Então, feijão tostado assim, será que dá para cozinhar, fazer uma feijoada? Olha, eu não experimentei ainda, mas eu acredito que sim. De qualquer maneira, você deixa ele resfriar. Isso aqui, você dobra para uma próxima vez. Se precisar, já tem. Não jogar fora. Para que desperdiçar, né? Agora, gente, vamos montar. A compota está aqui. Tem que fazer primeiro um leito de compota. A compota está aqui. Vamos pegar ela. Está pronta. Tem que deixar ela bem sequinha para que não tivesse umidade demais para amolecer a massa que acabou de sair do forno. Então, quanto mais sequinha, melhor ela feia. Olha, está ótimo. Está vendo esses pedaços aí, deliciosos? Isso é importante. Isso é bom. Isso é que faz a diferença. Isso é que prova que a compota você fez. Eu vou colocar um pouco de casca de limão. Não muito. Está ótimo. Isso daí, olha. Já vem, olha. E além da casquinha do limão, vou colocar um pouquinho de limão. Mas, olha, tipo pouco. Só para dar um tchanzinho assim, olha. Chega. Delicioso. O que é que eu faço? Maçã na nossa forma de massa, que foi pré-assado. E aí eu vou espalhar. Vocês viram, eu coloquei limão, funciona bem também com laranja. Olha, está vendo? O que é que eu estou fazendo? E estou deixando aqui no meio um pouquinho mais alta. E não fica tudo achatado, não fica bonito. E aí fica pronto. E agora... Action! Vamos montar as nossas florzinhas na torta. Olha, está vendo? Assim. Cuidado, não desmonta. Fica aí, querida. Eu quero você inteirinha. Isso. E aí, eu vou, em cada florzinha, colocar um pedacinho de manteiga, assim, ó. Bem no coração, como se fosse pistil de manteiga. Só falta o beija-flor. Para beija-flor, porque precisa o quê? Precisa de açúcar. Açúcar a gente vai colocar já. Isso feito, tendo colocado o açúcar, isso tudo vai para o forno. Olha que lindeza. Eu que fiz, tá? Vocês viram? Hop, forno. Enquanto isso não acontece, eu vou fazer o caramelo. Meu açúcar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um pouquinho, mas só um pouquinho d'água. E aí, deixa impregnar o açúcar nessa água. A água se impregna no açúcar. Quando você faz caramelo, pegar uma colher de pau e ficar mexendo para misturar, não. Você mistura assim. Se você pega um instrumento para mexer, ele fica turvo. Não fica bonito. Olha só. Está vendo? Está escurinha, bonitinha. Agora, está com cor que eu queria. Vou colocar, aproximativamente, o meu copo de creme de lito. Então, vocês vão ver que a reação vai ser curiosa, não é? Está ótimo. E aí sim, vamos lá. Olha como está bonito isso. David Copperfield. Aqui, agora. Hop. Olha que caramelo da hora. Está bonito. Está, ó. Isso vai, ó. Em cima da torta. Aquele toque especial, eu vou colocar um pouco desse sal grosso marinho, não, flor de sal. Mistura. E está ok. Está super ok. Então, a minha torta está terminando aí de cozinhar, de assar. De qualquer maneira, uma torta quente, você não tira uma torta de maçã quentíssima do forno, enfia a faca e vai comendo, que você sai correndo de tanto você está com a boca queimando. Então, já que, o famoso já que, já que nós temos aqui essa torta já pronta, então, dá dor, não é, de cortar isso assim, né? Dá dor, mas vamos, porque depois da dor vem o prazer. O negócio é generoso. Gente, é dos deuses. Simplesmente 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 dos deuses.